Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Nós sabíamos que todos os aviões brasileiros nós chamávamos de Sentapur, eles no ataque, eles sumiam atrás do morro. A gente tem que descer bastante porque eles jogam o cara, a Granada não é bom para dentro, mas já dentro das casaladas não era, claro que não. É que eles desciam para não perder o samba. Os brasileiros foram mudados, além do serviço geográfico, que voa mais alto, mas tem todo equipamento para localização de posições, de casamata, de tudo. Então, quando ele vinha, nós chamávamos de ideões da guarda, que se chamam do contato, que ninguém queria mostrar onde estavam as posições. Eu mostrei o que fazer nesse momento, como agir em todos os momentos e não deixava de gritar quando alguém estava desorbitando da segurança. Tem hora de avançar e tem hora de não avançar, então tudo a gente tem que controlar. Como são as pessoas, a gente estava sempre muito perto, muito perto, não passava um para o outro. Então, eu escutava, veio, o sacriente falou, falava para o outro que estava mais longe da minha perna, e eu ia ficar muito aglomerado também, espalhado por conta da metralhadora. Onde que eu procuro que a gente tiver, mas a metralhadora não é, pessoalmente. Então, a gente conseguiria assim, se entender bem, graças a Deus. E graças a Deus eu tive bastante domínio do Espírito para resistir e relevar os meninos e trazer eles de volta, mas que eu fui a minha maior alegria. Olha, uma amizade que eu nunca poderia imaginar, eu senti na casa. Quando eu terminou a guerra, eu estava em acampamento. Estava em acampamento, ele não jogava voo, ele não acabou a guerra. E eu tinha um soldado que tinha um amigo, um irmão, um soldado que tinha um irmão e uma outra companhia. E eu, por informações daqui e dali, consegui descobrir onde estava essa companhia. E eu tive essa surpresa, que eu digo idealizado, que a gente desconhece. Eu tive um tenente em Santa Maria, quando eu era recruto, um tenente miúdo. Era um homem de 1,50m, mais ou menos 1,60m, pequeno, como eu, pequeno. E a gente tinha amizade, ele foi meu comandante quando eu fui recruto. E ele, às vezes, me pedia para fazer alguma coisa, porque ali eu fazia. E os colegas me chamavam de peixinho, naturalmente. Um peixinho do tenente. Ele era só um tenente. Primeiro tenente. Ele era de Santa Maria. Quando eu saí de Santa Maria, fui para o Rio Grande do Sul. Quando eu fui procurar aquela companhia, onde eu sabia que estaria o irmão do meu pulado, o Atilá, quem é que me atendeu? Capitão do Ituron. Esse homem chorou, me abraçou e chorou. Era avisado ou não era? Quando a gente se conheceu em Santa Maria, uma galera me encontra lá, graças a Deus, depois da guerra. Do jeito que ele me abraçou e chorou, como capitão, me pulou com essa coisa. Eu considero que era uma grande avisada que a gente tinha. Por isso ele me pedia para fazer alguma coisa às vezes lá em Santa Maria. Eu considero isso amizade. Nunca mais o vi. Mas o resultado final desse pedaço da história é que ele me chamou por um salto particular, que me dá notícia para ela mais. Eu tinha voltado a contar isso para o mundo dele agora. Todos os italianos eram nossos amigos. Mas havia interesse. Porque eles não tinham nada. Eles não tinham nada. Dava pena com a vida. Aquelas pessoas esperando quando o pessoal do lunch preparava o café, para pegar cada bolha dos moradores, para se aplicar para fazer café. Então era muito triste. Não sabe exatamente o que que ia pensar a Leandrade. Difícil de acreditar. Porque nós passamos a última noite recebendo peranadas de, na chamada, no exército, não sei como é que fala lá longe, de índios de inquietação. Quer dizer, eles ficaram muito inteira, mandando bomba do morteiro, tipo para dizer, estamos aqui, estamos vivos, né? Mas a gente tem que tomar os cuidados todos, a nossa proteção. Então, a gente só notou que não ouviu mais metralhador durante a última noite. Era mais morteiro. Só morteiro. Não sei, inclusive, se eles julgavam essas bombas. Me interessaram ou já nem faziam isso. Ali, na última noite, não morreu ninguém. Ninguém foi ferido. Então, para mim, eles já faziam tiros, ativos de parça, só para dizer que estão vivos, que estão vivos. Porque eu já tinha, já estava decidido com a rendição, tanto que foi cedo. Amanhã seguinte, já começaram a rendição. Não deu tempo, nem de chegar o nosso pessoal oficial da rendição. Nós, da linha de frente, foi que recebemos os primeiros. E tira essa sorte de estar lá na linha de frente. Acompanhei os primeiros a se entregar, a gente veio conversar com ele. Gente, igual a nós, meu Deus. O pessoal nunca ia saber de guerra nenhuma, meu Deus. Abre de onde eu venho, venho do mundo vengenho, das selvas dos cartezas, da boa terra do conto, Baixa o pano de um tempo, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas... Tchau. 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 Tchau.